Olá, eu sou a Larissa Costel, sou consultora do Bem-Estar da Duterra e hoje eu tô aqui pra mostrar um olhinho que é muito famoso aí na linha, né? Tem estudos internacionais sobre esse óleo, é o óleo de lavanda. Ele é associado aí no combate à ansiedade, depressão, também usado muito em alergias na pele, assaduras nos bebês, arritmia, cortes. Bom, o modo de uso dele é aplicar nas têmporas, né? Ou colocar uma gotinha no seu travesseiro pra ir dar uma noite de sono reparadora nas têmporas e na nuca, né? Bom, outra forma de utilizar esse óleo é por meio do difusor. O que é o difusor? Você coloca ali a água junto com o óleo essencial e ele vai ficar vaporizando aqui no ambiente o óleo essencial e as suas propriedades. É de extrema importância lembrar que o difusor pra os óleos essenciais deve ser ultrassônico, tá? Esse aqui é o modelinho da Duterra, né? Já próprio pros óleos essenciais. Então, você vai deixar ele num período de 4 a 8 horas, né? O lançamento da Duterra aí chega até 8 horas. E você pode deixar durante a noite, você dormindo, e ele vai desligar sozinho. E você vai ter aí os benefícios dos óleos pra sua vida, né? E pro seu sono reparador também. Bom, hoje foi isso. Se você quer conhecer mais sobre os óleos essenciais, me envia uma mensagem ou me segue lá no Insta, tá? ArrobaLariCostel. Nós também temos consultoria personalizada, mini curso gratuito sobre os óleos essenciais. Então, se você quer aprender mais um pouco sobre essa cultura do bem-estar, como obter descontos pra comprar esses óleos aqui, né? Que você vai ter uma farmacinha natural na sua casa e ter todos os benefícios aí pra você compartilhar com a sua família e com seus amigos. Eu vou estar à disposição, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com a sua família, com seus amigos. E qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!